Olá, amores! Bem-vindo ao nosso canal Idária Moreno, bem-vindo ao novo vídeo, amores, ao nosso canal. Aqui falo em Deus, amor, superação, família, natureza. O assunto do nosso canal hoje é a Zamiacuca, como fazer muda das folhas e do caule. Né, meus amores? Hoje estarei compartilhando com meus amores como fazer muda da folha e do caule, amores. Como fazer muda da folha e do caule, amores. Quero estar compartilhando com vocês, amores, essas Zamiacuca aqui, ó, ela já tem um ano de idade, né? Foi plantada do caule. Olha que broto mais lindo que tá saindo aqui, né? Um ano, amores, pra ela estar assim, né? Um ano. Essas Zamiacuca aqui trouxe esse vaso para estar compartilhando com meus amores. Eu creio que vocês estão visualizando bem ela aqui, né? Essa aqui, amores, tá com dois anos de idade. Essa tem dois anos de idade, então, com dois anos, você já tem a Zamiacuca assim, ó, formada. E olha que coisinha mais linda, amores. Caiu folhinhas aqui, já brotaram, já estão dando mudas aqui mesmo no próprio vaso. Que logo estarei tirando, passando por um vaso individual, né? Então, dois anos você tem a sua Zamiacuca formada. É como sempre eu estou dizendo aqui no canal, para meus amores, que o tamanho do vaso é o tamanho da sua planta. Por exemplo, esse tamanho de vaso aqui, ela vai ficar sempre pequena, né? Essa aqui, ó, já ficou assim. Então, aqui dois anos eu tenho um vaso, né? Nós temos já um vaso, amores, praticamente formado. Se você quer ele maior, então ele está maior, já está formado. Dois anos, a Zamiacuca já está formada, né? Aqui, ó, foram várias mudas. Fiz tipo uma cimenteira. Tá dando para vocês verem, né, amores? Ó, tudo já são mudinhas brotadas, são folhas brotadas. Elas têm oito meses de idade. São oito meses que foi plantada, né? Faz oito meses. Olha, algumas brotaram, né? Olha, essa brotou, essa brotou, ó. Algumas não brotaram com oito meses. Não brotaram, mas tudo indica que elas vão brotar, porque as folhas continuam verdinhas, né? Olha, você vê, umas adianta mais que a outra. Mas é possível, com oito meses, já está, né? Aqui eu plantei, ó, uma folha individual, né? Uma folha individual e ela já brotou. Oito meses. Aqui plantei o caule, né? Prantei o caule e ainda não brotou. Ele está, pegou, ó. Oito meses, está assim, ó. Dá uma impressão que não vai brotar, mas vai, viu, amores? É que ela demora um pouco, mas logo ela estará assim, ó. Daqui a um ano, ela vai estar assim, né? Dois anos, com esse vaso aqui. Nesse lindo vaso aqui, dois anos de idade. E aí, amores, então, olha pra você ver o caule. Ele já demora, dança minha cuca, demora um pouco. Oito meses, está assim. Oito meses, alguma brotou, outras não, né? Então, aqui, amores, ó. Já tirei o caule. Ó, é tirado assim, né? O caule. Você pode tirar o tamanho que você quer, o caule grande, pequeno. Não importa. Eu escolhi esse aqui. Para que estamos plantando junto, né, amores? Assim, ó. Então, você pode estar, ó. Assim. Tirou, né? Tirou o seu caule. Ó, plantou. Esperar, né? Ele formar o vaso. E aqui, peguei esse aqui. Peguei essas folhas aqui, amores. Ó, tirei duas, retirei duas folhas. Ó, duas folhas. Então, você pode estar plantando uma folha. Se você quiser. Como eu plantei aquele lá, você pode estar plantando uma. Plantando duas. O tanto que você quiser. E depois retirando e passando para o outro vaso do tamanho que você quer. Né? Assim, amores. Só para estar mostrando para os meus amores, compartilhando como é fácil, como é fácil fazer muda, diz a minha cuca, né? Eu sempre tive um sonho de ter essa planta, porque eu acho ela linda. Elas são plantas de sombra, viu, amores? Ela vai bem em minha sombra, mas planta, ela vai bem em sombra também. Ela vai bem em interiores, para decorar interiores, né? Ela é muito linda, muito bonita. Amores, então é isso, meus amores, que eu tenho hoje para compartilhar com vocês no nosso canal Idária Moreno. Espero, amores, que vocês tenham gostado, amado. Não esqueça de dar seu joinha, compartilhar com seus amigos, interagir comigo, amores. Amo interagir com vocês. Deus o abençoe, a sua vida, a sua família, hoje e sempre, em nome de Jesus. Beijo no coração e até o próximo vídeo. Até lá, meus amores, se Deus assim nos permitir. Amém? Beijo, beijo. Tchau. Tchau.